Então, pessoal, pra quem não estudou e não sabe nada, eu vou fazer a transformação do meu cabelo, tá? Vou buscar o horto, o boragondor. Vou fazer a dedicação hoje, gente. Quem tem gravulado, o carro não conseguiu, a educação preta, um branco e um corpo, uma sal, né? Não, eu vou fazer a transformação aqui e você dá com o pão, tá? Beleza? Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! E aí 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 Uma champuzada Bem bacana, clareou Um pouco, mas deu pra abrir Bastante o fio, né Deu pra abrir bastante a cor E tô usando essa coloração Aqui, ó, pronto Tô usando essa coloração aqui da Embeleze É uma sala 8.26 Ele tem um fundo rosa Diferente do que eu tava usando Que tinha um fundo roxo E tá bem rosa aqui Aqui, ó Tá rosa e cobriu Todos os brancos Cobriu todos os brancos É, pessoal, esse aqui sim Esse tom, eu tô muito feliz Apesar de ter feito uma champuzada Ter usado descolorante OX, ter feito uma descoloração Deu uma leve ressecada Mas vê só o balanço desse cabelo, ó Porque Ela soube tratar o que meu cabelo É, meu cabelo tá Mara, não perdeu as ondas Ó Tem ondas nesse cabelo Eu não sei se ela colocou lá Um ativador de cachos Em breve vou estar falando mais sobre essa coloração aqui Lá no Instagram E falando mais ainda Se eu gostei ou não Porque hoje foi o primeiro dia que eu tô usando Tô aqui pra vocês Falando que eu gostei do resultado Muito Quem for aqui de Recife Vai no... Vou deixar o Instagram de Iris Arruda Lá no box de informação Então vou deixar o Instagram dela Tanto o Instagram do estúdio Onde ela faz esses milagres Ela cortou meu cabelo O único cabelereiro que deu volume Pra esse cabelo E foi uma maravilha Essa descoloração Com esse tom maravilhoso Maravilhoso pessoal Olha pra isso Olha pra isso Eu tô Apaixonada por esse tom Realmente Eu acho que eu me encontrei Nessa cor Maxton 8.26 Massala Com fundo rosa Não tem fundo rosto Tem um pouquinho de fundo rosto Mas ela é mais fundo rosa E pessoal Estou apaixonada E espero que vocês tenham gostado Já deixe seu like Se inscreva no canal Deixe seu comentário abaixo Pra saber o que você sabe Pra saber o que você achou desse vlog Meu cabelo vou postar lá No Instagram Mais cores Deixe seu comentário E compartilhe esse vídeo Pra quem gosta de coloração Nova Porque essa daqui Pessoal Eu super Mega Recomendo Com a minha primeira impressão Porque futuramente Vai vir mais Resenha Vai vir mais comentários Sobre essa coloração Que Eu particularmente agora Estou amando E Aquele big beijo pra você Até o próximo vídeo pessoal Tchau Pantera cor de rosa Yeah Tchau, tchau